Música Olá, boa tarde. Os desembargadores escolheram na sessão do pleno os novos presidente, vice-presidente e corregedor-geral da justiça que estarão à frente do poder judiciário em 2015 e 2016. O desembargador Washington Luiz Damasceno Freitas foi eleito para assumir a presidência do Tribunal de Justiça de Alagoas no bienio 2015-2016. A votação aconteceu durante a sessão administrativa do pleno, que definiu ainda o desembargador João Luiz Azevedo Lessa como vice-presidente da corte. Washington Damasceno antecipa que em sua gestão irá priorizar a celeridade e a aproximação com a sociedade. Todos os nossos projetos têm como público meta os nossos jurisdicionados. O nosso público meta do poder judiciário é o jurisdicionado. Nós vamos procurar, através das nossas ações, acelerar os procedimentos do poder judiciário, fazer com que a celeridade seja a tônica maior da atuação do poder judiciário e naturalmente com isso nos aproximarmos da sociedade em geral. Eu acho que o poder judiciário, nesse instante, tem que sair daquele papel de encastelado para se aproximar da sociedade. E a tônica, como já disse, maior da nossa gestão será essa. A eleição para a escolha dos novos dirigentes da corte máxima do poder judiciário de Alagoas é regida pela lei orgânica da magistratura nacional e pelo código de organização judiciária de Alagoas. Ela é realizada com pelo menos 90 dias antes do fim do mandato em curso. Esse tempo servirá para que o presidente eleito possa acompanhar as atividades da atual administração e traçar suas prioridades de atuação. O então presidente e desembargador José Carlos Malta Marques explica que até o final da sua gestão irá concluir alguns projetos e deixa uma mensagem para seu sucessor. Nós ainda temos alguns fóruns a serem inaugurados, nós ainda temos o encerramento de vários programas aqui no tribunal. Então tem uma sequência de coisas ainda que a gente pretende executar até o final do mandato. A mensagem que se pode dar para o desembargador Washington eleito hoje é a que ele usou na conclusão do seu discurso. Trabalho, trabalho, trabalho. É o que ele vai encontrar muito, é o que nós estamos encontrando e que se não for assim o poder não anda e com ele andará muito bem. Durante a votação foi escolhido ainda o desembargador Clever Rego Loureiro como o novo Corregedor-Geral de Justiça. Ele afirma que irá dar continuidade ao trabalho da gestão anterior e que terá como meta orientar as ações dos que fazem o Judiciário de Alagoas. Então eu tenho esse propósito de seguir esta linha que seja melhor para o juridicionado, para os servidores, para os colegas magistrados, certo? E tenho no meu projeto não apenas aquela intenção de punir, seja magistrados, seja funcionários, quem quer que seja. Primeiramente o norte que eu procurarei fazer será sempre de orientar, certo? A punição é a última hipótese, quando realmente não for ficar acontento daquelas orientações que por mim forem traçadas. O Código de Defesa do Consumidor completou 24 anos de existência e nós acompanhamos um grupo de pequenos consumidores a um supermercado em Maceió. A visita deles prova que os hábitos de consumo devem ser ensinados desde cedo. A equipe de fiscalização do PROCON de Alagoas ganhou um reforço do barulho nas comemorações desenvolvidas para comemorar o aniversário de 24 anos do Código de Defesa do Consumidor. Atentos, eles receberam todas as orientações do que devia ser analisado nos produtos de um grande supermercado da capital. Clara Oliveira conta o que aprendeu com a ação. Se tem algo estracado, se tem fora da qualidade, fora da embalagem, essas coisas. Que antes de comprar qualquer coisa tem que olhar a qualidade, ver se o produto está estracado ou não. Eles conferiram os rótulos, o peso das embalagens, os valores dos produtos, as condições de armazenamento dos frios e frutas. Nenhuma irregularidade passou despercebida pelos atentos fiscais mirins. Eu já encontrei um alimento aberto do plástico, que pode conter bactérias para o consumidor. A orientadora de turma, Andréa Bezerra, conta que além da responsabilidade da fiscalização dos produtos, os alunos também levam a responsabilidade de transmitir o que aprenderam para os seus colegas de sala. Os meninos ficaram super felizes quando souberam que iam fazer uma atividade como essa, porque eles saem da escola, eles veem a matemática fora, veem as outras disciplinas participar. De um projeto como esse é muito gratificante para todos eles. E eles vão levar os ensinamentos que estão aprendendo aqui hoje para os outros colegas da sala. Com essas ações, o PROCON de Alagoas pretende estabelecer maior transparência na relação entre fornecedores e consumidores. Para o agente de fiscalização, Roberto Melo, os consumidores são os melhores fiscais que o órgão pode ter. Os melhores fiscais somos nós, consumidores. Então ele tem que ligar para a gente 151 ou entrar no site do PROCON, www.al.gov.br, tem um reclame aqui, ele vai fazer a reclamação, a sua denúncia, e a gente vai averiguar, achando, nós vamos tirar de circulação todo esse material que está com problema. Diferente de outras legislações, o CDC faz parte do dia a dia do consumidor. Por determinação legal, desde o ano de 2010, os estabelecimentos comerciais foram obrigados a disponibilizar um exemplar do código para consulta em suas unidades. Para o desembargador Tutimé Zairan de Albuquerque, a sociedade deve estar sempre atenta às leis que regulamentam as relações de consumo. Em contexto que a gente vive em uma sociedade de consumo, onde as pessoas são levadas a consumir até de uma forma compulsiva, muitas vezes consomem até sem necessidade de consumir. Então já que a sociedade funciona assim, porque ela se fundamenta na lógica da mercadoria e da circulação da mercadoria, da produção de riqueza, nada melhor do que as pessoas desde cedo conhecerem como o Estado regula esse tipo de relação. Quais são, enfim, os escudos que elas têm, escudos normativos, na defesa de seus interesses contra eventuais abusos por parte das empresas. O Em Dia com a Justiça traz para você um quadro novo chamado Beabá do Direito. Nele, o cidadão comum tira suas dúvidas com especialistas sobre o universo do direito. Para esta primeira vez, nós fomos às ruas para saber se as pessoas sabem exatamente o que é um habeas corpus. Muitos termos usados em ambientes jurídicos são pouco conhecidos pela maior parte da população. Para tornar esses assuntos mais acessíveis, fomos às ruas saber qual é a sua dúvida. Daria para você explicar o que é um habeas corpus. Eu não entendo bem disso aí, que eu nunca participei desse, sobre esse problema de quem vai preso e quem não vai. Qual são os procedimentos e o que quer dizer um habeas corpus, para ficar mais claro. Eu queria saber quem pode pedir o habeas corpus. Eu gostaria de saber o habeas corpus, através de quem ele pode ser feito. Se é através de um advogado, somente através de um advogado. Para responder a essas perguntas sobre habeas corpus, conversamos com o juiz da 12ª Vara Criminal da Capital, Ayrton de Luna Tenório. O habeas corpus, ele tanto pode ser de forma preventiva, quando você pode ter um direito ameaçado, a sua liberdade, então você pode ingressar junto ao tribunal com um habeas corpus preventivo. Ou seja, para que você possa se defender melhor das possíveis acusações que lhe serão feitas, ou do possível crime cometido, ou de uma possível arbitrariedade feita pelo magistrado. Mas assim, e de forma posterior, quando há um atraso no julgamento do processo, o réu esteja preso há mais de 82 dias, então, aí se ingressa, e se for dado motivação a isso, se ingressa com o habeas corpus junto ao tribunal, para que possa ser posto em liberdade, ou quando há legalidade na prisão do réu. Uma audiência pública foi convocada pelo juiz do município de Capela, para tentar reduzir os índices de violência na cidade. O Em Dia com a Justiça acompanhou a sessão. O Fórum da Comarca de Capela recebeu na última semana representantes do Poder Judiciário, da Segurança Pública, autoridades estaduais e municipais, além de integrantes da sociedade civil, para uma audiência pública sobre segurança pública. O objetivo do encontro foi discutir propostas e medidas imediatas, a fim de reduzir os altos índices de criminalidade na região, e disseminar a cultura de paz no município. A audiência pública foi proposta pelo juiz titular da unidade judiciária da cidade, Odilon Marques Luz. Exatamente isso, a questão da segurança pública de uma forma geral. Ver como é que o doutor Diósno, que está à frente da Secretaria de Defesa Social, como é que ele pode nos ajudar, certo? Fazer um somatório de forças. Essas forças seriam o Poder Judiciário, o Poder Executivo Municipal, a Secretaria de Defesa Social, todas trabalhando em um improu comum, que é a paz social em Capela. O magistrado explica que, não diferente de outras cidades do Estado, Capela vem apresentando altos índices de violência, que tem gerado milhares de processos judiciais. O juiz destaca o tráfico de drogas como o grande gargalo dessa crescente violência. Aumentou muito a criminalidade, não só em Capela, eu repito, isso é uma máxima de todo o Estado de Alagoas e do Brasil, o incremento da droga que está acabando com parte da nossa juventude, o que é lamentável. Para tentar mudar esse quadro preocupante, presente à audiência pública, o secretário estadual de Defesa Social, Diógenes Tenório, já anunciou algumas medidas, entre elas o aumento imediato do efetivo da Polícia Civil na cidade. Ele também falou sobre a importância da integração entre os poderes. Está conosco nesse fórum de debate, hoje, o delegado da Polícia Civil, o diretor regional de Polícia, aqui, o comandante da companhia, o capitão, e o nosso serviço de inteligência. Certamente, depois dessa jornada que nós estamos, vamos agora para começar os debates com relação aos problemas tópicos sentidos aqui na região, depois disso, Capela há de receber o resultado prático desses nossos contatos. É aí que tem a valorização total, a integração, hoje, formada entre o Poder Judiciário, o Poder Executivo, através da Segurança Pública, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB, que está presente hoje aqui, e todos esses segmentos interessados, naturalmente, na promoção da paz social. O Em Dia com a Justiça termina aqui. Você pode acompanhar estas e outras notícias do mundo jurídico em nosso portal, ou através do Facebook. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!